Por Deus eu te amo, você é minha vida Saiba que eu sofri tanto por você E não quero te perder Eita, trechonado! Emílio Tiago, segura essa pra você, hein? Você terminou comigo e foi embora Depois de tudo que vivemos, jogo fora O melhor da nossa relação Pra viver uma ilusão Tenha certeza que um dia vai se arrepender Você deixou em minha vida Uma ferida incurável de sarah Quantas noites eu chorei por você Eu só quero poder te dizer Por Deus eu te amo, você é minha vida Saiba que eu sofri tanto por você Por Deus eu te amo, você é minha vida Saiba que eu sofri tanto por você E não quero te perder E não quero te perder Temos jogo fora O melhor da nossa relação Pra viver uma ilusão Tenha certeza que um dia vai se arrepender Você deixou em minha vida Uma ferida Uma ferida incurável de sarah Quantas noites eu chorei por você Eu só quero poder te dar Eu só quero poder te dizer Por Deus eu te amo, você é minha vida Por Deus eu te amo, você é minha vida Saiba que eu te amo, você é minha vida Saiba que eu sofri tanto por você E não quero te perder E não quero te perder Mãe Barbosa A voz da sofrência Hoje vou me libertar Desta corrente É dia do ponto final Da história da gente Joguei no lixo As flores e os CDs Que você me presenteou E o lençol achado Da última noite de amor As malas já estão lá fora Até nossas fotografias Não quero nenhuma lembrança Do que a gente viveu um dia Agora pode ir embora Comigo não tem perdão E disse que homem não chora Tinha que ver você agora Nesta situação Agora você chora Chora, chora, chora Vai chorar lá fora Eu não te quero mais Todo homem chora, chora, chora Quando vê que o seu grande amor Se vai Se vai Nani Barbosa A voz da sofrência Joguei no lixo Joguei no lixo Agora pode ir embora Agora pode ir embora Comigo não tem perdão Quem disse que o seu grande amor Quem disse que homem não chora Chora, chora, chora Quando vê que o seu grande amor Se vai Quando vê que o seu grande amor Se vai Toda vez que eu bebo Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo E a culpa é sua Toda vez que eu bebo Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo Não é mentira A culpa é sua Eu pensei Que esse sentimento Estava controlado E o nosso amor Já tinha acabado Me enganei Bastou o primeiro gole Pra me machucar Achei que era só sonho Mas tava acordada Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você Pra mim A saudade não mata Mas dói E essa dor Que o tempo Constrói O nome dela é Sofrência Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo E a culpa é sua A culpa é sua Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo Não é mentira A culpa é sua Nani Barbosa A voz Da sofrência Eita paixão E aqui vai o meu abraço Para Bruno Da Mega Informática Antônio Mota E a Sonda Saveiro Aquele abraço Me enganei Mas tô primeiro gole pra me machucar Achei que era só sonho Mas tava acordada Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você Pra mim A saudade não mata Mas dói E essa dor Que o tempo Constrói O nome dela é Sofrência Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo E a culpa é sua A culpa é sua Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo Não é mentira E a culpa é sua Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo E a culpa é sua A culpa é sua Toda vez que eu bebo Eu choro Eu choro Mesmo Não é mentira A culpa é sua Ele sabe que é minha vida E não posso mais andar Sem teu amor Não tenho forças para continuar E pouco a pouco Eu vou perdendo a razão Ele sabe que minha vida Pode sim acabar Não é tão fácil renunciar Quando se quer mais Tenho tentado Mas não tenho mais valor Ele sabe Que é tudo o que eu tenho Em minha vida E não suportaria Um dia se não está Ele sabe Tão bem como se cura as feridas E que não há razões Sua sensualidade Pior é não desejar a liberdade Em minha alma Em minha alma já não há o que oculte seu lugar Só o perfume do seu corpo Quero respirar E ser o ar que o guia Quero fazê-lo para sempre meu Ele sabe Ele sabe Que é tudo o que eu tenho Em minha vida E não suportaria Um dia se não está Ele sabe Tão bem como se cura as feridas E que não há razões Para tanta solidão Diz você sinceramente Se esse amor Vale a pena Ainda que dou A verdade Ele sabe Que é tudo o que eu tenho Em minha vida E não suportaria Um dia se não está Ele sabe Tão bem como se cura as feridas E que não há razões Para tanta solidão Ele sabe Que é tudo o que eu tenho Em minha vida E não suportaria Um dia se não está Ele sabe Tão bem como se cura as feridas E que não há razões Para tanta solidão E não suportaria E não suportaria Um dia se não está Essa vai para todos os meus amigos ciganos Um abraço da Nani Barbosa Eita coração sofrido menino Tô de coração ferido Já não sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo Tô jogada Olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Vem Vem ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Nani Barbosa A voz da sofrência Vem me ajudar Tô de coração ferido Tentando encontrar o seu Tentando encontrar o seu Mal dormida Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É fazer de vez A minha vida Nani Barbosa A voz da sofrência A voz da sofrência Aô, paixão Aô, coriguinha do forró E essa é a tua, hein? Tô gravando, meu irmão Te peço, por favor Saia do meu caminho A sofrer esse amor Prefiro estar sozinha Que vendaval Que triste final Sempre quis mandar em mim Ser o dono desse amor Agora não dá mais Desisto, acabou Pois eu vivo sem você Isso pode crer Que eu vivo sem você Que eu vivo sem você Nani Bafosa A voz da sofrência Te peço, por favor Saia do meu caminho A sofrer esse amor Prefiro estar sozinha Que vendaval Que triste final Sempre quis mandar em mim Ser o dono desse amor Agora não dá mais Agora não dá mais Desisto, acabou Pois eu vivo sem você Isso pode crer Que eu vivo sem você Que eu vivo sem você Digo pra você Eu posso até voltar Eu posso até voltar Me arrepender Mas não pode ser Do jeito que você quer Sempre quis mandar em mim Sempre quis mandar em mim Ser o dono desse amor Agora não dá mais Desisto, acabou Pois eu vivo sem você Isso pode crer Que eu vivo sem você Que eu vivo sem você Sinto teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha E aqui vai o meu abraço Para o Tutu Ramos Do balança pança Eita Tá trechonado Meme pra força A voz da sofrência Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Nani Barbosa, a voz da sofrência Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço adeus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Fiz em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Agora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Alô Alô Valteclas Produções Estúdio Caio Music Gravando tudo hein Aquele abraço Sei que posso te perder de vez Estou com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Fiz em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Onde você estava que eu não tive antes Onde você estava que eu não tive antes Demorei tanto tempo para perceber Quero ser sua namorada Não só sua picante Acordar juntinho Vendo o sol nascer Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fica do meu lado Lindo Fica do meu lado Fica do meu lado Quero ser sua namorada, não ser sua picante Acordar juntinho vendo o sol nascer Que se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apague as dores, apague os amores Do nosso passado, fica do meu lado Vem cá meu lindo, lindo, todo lindo, mais que lindo Pode entrar na minha vida, seja bem-vindo Que a casa é sua, venha cá meu lindo Lindo, todo lindo, mais que lindo Pode entrar na minha vida, seja bem-vindo Que a casa é sua, venha cá meu lindo Só um olhar profundo, traz de volta a minha paz Teu sorriso, meu mundo, fica sem, não sou capaz Sou louca por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso, ai Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso, ai Alô, Val Silva, Val Teclas Produções Em estúdio Caio Music, gravando tudo, hein Aquele abraço, menino Sou louca por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso, ai Saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo teu sorriso, ai Nani Barbosa A voz da sofrência De novo teu sorriso, ai Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Só pra tu saber, como eu passei por isso em tudo Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Parei, chorei calada no meu cantinho E você esnobando desse meu coraçãozinho Vem, que eu te avisei Hoje pode ser eu e amanhã outra pessoa Nunca imaginei Era você que ia passar Por essa situação Que eu já sabia Pois quem passa o rodo um dia vira pano de chão Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Só pra tu saber, como eu passei por isso em tudo Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Nani Barbosa Nani Barbosa A voz da sofrência Parei, chorei calada no meu cantinho E você esnobando desse meu coraçãozinho Vem, que eu te avisei Hoje pode ser eu e amanhã outra pessoa Nunca imaginei Que era você que ia passar Por essa situação Eu já sabia Pois quem passa o rodo um dia vira pano de chão Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Só pra tu saber, como eu passei por isso em tudo Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe eu curto Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe o cu Só pra tu saber, como eu passei por isso em tudo Enquanto bebe o arroz, enquanto bebe Enquanto bebe o cu Enquanto bebe o cu Tem medo de se entregar De dividir o coração Teu lance tá em ficar Será que é medo de amar E complicar a situação Tem medo de cair sim De cabeça no amor Miseráveis esses amores Estáveis que em você Causaram tanto horror Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Viva o amor, viu a fio Eu te aconselho a amar Pra não olhar sobre o mar E ficar a ver navios Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Nani Barfosa A voz da sofrência Tem medo de cair sim De cabeça no amor Miseráveis esses amores Estáveis que em você Causaram tanto horror Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você quem sabe o que faz Mas na minha opinião Amor é pra se viver Amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar Viva o amor, viu a fio Eu te aconselho a amar Pra não olhar sobre o mar E ficar a ver navios Porque o amor é pra se viver Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma pérola E pérolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar E medo de se entregar Eu sei que nada é suficiente E que eu sou a que mente Que tudo é mentira O que você sempre insiste Falo que não existe nada É esse seu olhar que me deprime É bonito, história é quente Que me busca e que me quer É esse amor que não tá morto Só juntar os dois amores Que falta pra nós dois E por isso a hora está passando Sou obrigando que te escute Se dizendo que tudo acabou Mas eu creio que é mentira Entenda de uma vez que sou Seu grande amor E não diga que nossa história acabou Meu bem, eu sou Não diga que tudo se acabou Respira o dia Respira o dia Respira o dia Eu sei que nada é suficiente E que eu sou a que mente E que eu sou a que mente Que tudo é mentira E que você sempre insiste Falo que não existe nada É esse seu olhar que me deprime É bonito, história é quente Que me busca e que me quer É esse amor que não tá morto Só juntar os dois amores Que falta pra nós dois E por isso a hora está passando Suplicando que te escute Se dizendo que tudo acabou Mas eu creio que é mentira Entenda de uma vez que sou Seu grande amor E não diga que nossa história acabou Meu bem, eu sou E não diga que tudo se acabou Respira o dia E esse eu dedico de coração Pra minha família Meu pai, minha mãe Meus irmãos Meus tios Que todos me dão força Aquele abraço da Nani Barbosa E aqui vai um abração Para todos os meus amigos da Bandavírus E essa é de vocês, hein Tô gravando É sucesso! Me entreguei sem ver Mesmo sem saber Saber que deixaram o amor morrer Sempre te cuidei Nunca te deixei Nunca te deixei Só queria amar como eu te amava Tudo acabou E terminou Só que vou sempre amar você E o que falou Se acabou Sei que pra sempre eu vou sofrer É verdade o que eu falo É verdade o que eu falo É verdade o que eu falo Pra sempre eu vou sofrer Tu perdeu meu amor de vez Porque estava amando Porque estava amando Tu perdeu meu amor Brincando Achou que era o maior ao Cada um no seu lado Não te quero mais do meu lado Nem sonhando Música 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 Me entreguei sem ver Mesmo sem saber Só não quis deixar o amor morrer Sempre te cuidei Nunca te deixei Só queria amar Só queria amar como eu te amava Tudo acabou E terminou Só que vou sempre amar você E o que falou Se acabou Sei que pra sempre eu vou sofrer É verdade o que eu falo Pra sempre eu vou sofrer Tu perdeu meu amor De vez Porque estava amando Tu perdeu meu amor Brincando Achou que era o maior ao Tu perdeu meu amor De vez Porque estava amando Tu perdeu meu amor Brincando Achou que era o maior ao Cada um no seu canto Não te quero mais do meu lado Nem sonhando Música Tu perdeu meu amor De vez Porque eu estava amando Tu perdeu meu amor Brincando Achou que era o maior ao Tu perdeu meu amor De vez Porque estava amando Tu perdeu meu amor Brincando Achou que era o maior ao Cada um no seu canto Não te quero mais do meu lado Nem sonhando Nem sonhando Nem sonhando Nani Barbosa A voz da sofrência Música Me abraça bem Me aperta bem Te quero bem Com essas carícias Te ressuscita Escuta bem Te pertencer Sem te ver Todos os outros Não comparam a você Como seria um quarto vazio? Como que bate os nossos corações? Quando te vejo Fico sem palavras Quando me chama Não sei dizer mais Viver como estamos Isso não vai dar certo Como sabia que iria te amar Como que vivo sem os seus carinhos Sem o seu beijo Sua boca tocar Como mover Como mover as montanhas Com o tempo Só de olhar E como que fica o amor? Me abraça bem Me aperta bem Te quero bem Com suas carícias Com suas caras Que ressuscita Escuta bem Te pertencer Sem te ver Todos os outros Não comparam a você Em ti Me encontrei A ti Entreguei E como que fica o amor? Nani Barbosa A voz da sofrência Música Como seria Quarto vazio Como que bate os nossos corações? Quando eu te vejo Fico sem palavras Quando me chama Não sei dizer mais Viver como estamos Isso não vai dar certo Como sabia que iria te amar Como que vivo sem os seus carinhos Sem o seu beijo Sua boca tocar Como mover as montanhas Com o tempo Só de olhar E como que fica o amor? Me abraça bem Me aperta bem Te quero ver Com suas carícias Te ressuscita Escuta bem Te pertencer Sem te ver Todos os outros Não comparam a você Em ti Me encontrei A ti Me entreguei E como que fica o amor? E vem na rochadeira Música É uma loucura super delicioso Mas pra mim você não vai passar de um amor Em casa tem um ouro Na rua tem um prada Vivendo e mantendo essa relação barata Escravo do prazer Escravo do prazer Escravo do prazer Escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer Escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer E essa é pra você, escravo do meu prazer Quem tem, tem, quem não tem, se compre Há uma loucura, eu sou bem delicioso Mas pra mim você não vai passar de uma mão Em casa tenho ouro, na rua tenho prata Vivendo e mantendo essa relação barata Escravo do prazer, escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer A rocha, menino E a cenário barbosa Arrochando Eu só te tenho para me satisfazer Eu só te tenho para me satisfazer Eu só te tenho para me satisfazer